Olá Malta como é que vai isso? Sejam bem-vindos ao episódio número 5 de Survival Games e bem hoje estamos acompanhados com o Kim e com o Miguel O canal deles vão estar na descrição pessoal se vocês quiserem dar uma olhada no canal deles força Os dois fazem Survival Games, o Kim também faz Black Ops Dê uma olhada no canal deles que têm canais muito bons E é isso pessoal espero que vocês gostem deste episódio e a gente vê-se na próxima Tchau Eu tenho aqui uma confissão a dizer que eu gosto muito dos boxers do Luís Obrigado Acho que são cuecas meu Ah vamos aqui Luís Eu já tenho um barco Tenho uma mansão dourada Vamos para aqui para ali Tamo lá É mesmo a sério Ah amigão que é isso tens de decidir Rápido antes que o gajo rouba aqui Não é eu confundi o edificio Olha aqui um gajo aqui Mata ele Ele vai abrir o chest já foi Tá bom É que breaks Quais o que é o mano Morre ai no bilhão Ah o gajo de espada Mata 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 Fujam Acho que ele tem até uma duração A gente consegue matá-lo porque o gajo não nos está a soltar Mata Ah o gajo matou um Cheguei Quer ver sempre aparece né oh baby Luís foge Mãe eu vou vos ver Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Foge Foge O gajo fugiu Fui Fiz Olha lá A cenoura dourada Olha lá A cenoura dourada Dá vida Não não dá Eu estou-vos a ver Eu estou-vos a ver Vem cá passei uma rápida Vá vamos agora Iiii ganda pig Fica uma coisa mais calma Olha aqui Luís Pega as espadas são aqui no chest Ai obrigado Noobs Ia fixe Olha eu vou ficar aqui Vem cá Vocês estão com muitas coisas Vou roubar tudo Olha o gajo está cá em baixo O gajo está cá em baixo Tenho espada pedra por isso Se tiveres flechas ou isso É tenho flechas Ia pessoal Como eu já morri Eu já volto Tá bem Até já Não como eu já morri No vídeo Vamos matar este gajo Bora Bem pessoal Cuidado olha o gang bang aqui Como eu já morri Eu agora vou vazar aqui Diamante E pronto E já volto no outro mapa Pá Pijocas Olha e também tenho um arco e flechas E tenho setas É o trato disso Toma um ar Toma Tu tratas do diamante Não tipo Eu estava a dizer no movimento Olha e também tenho um pau Também tenho um pau É só termos mais juntos Eu também tenho Oué 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 Há mais sete Vocês estão a jogar o que? Estamos a jogar o survival games Olha um gajo aqui em baixo Bora tipo Passamos a gravar Vamos fazer rip do gajo Ok Tchau Depois do telefone Depois pegarmos Olha o gajo está ali Olha aqui olha o gajo aqui Olha o gajo está ali Olha o gajo está ali Olha o gajo está a espada de pedra para ti viu Ele também têm umas botas de ferra cara animation anime afinal isto dropou as cenas já corrigiram o bug depois fiquem quando vocês morrerem fiquem nesse server porque depois esse server fica mais vazio olha o gajo ele vai para a estrada estás-me a seguir Luis? estou estou o gajo vire-se contra mim e vou olha o gajo aqui já se virou, já se virou troca, troca deixa eu comer olha mateo, mateo com arco e flecha boa boa és o campeão do arco e flecha sou muito sniper toma, toma outro arco e toma metade das setas eu tenho um arco então toma as setas olha já tenho aqui uma espada tenho aqui umas botas queres umas calças? queres comida? tenho calças quero uma chestplate alguma maneira o teu bené quando tem o capacete parece um cycle só se vê a parte branca dos olhos vai bora vai bora vim bora para aqui vi um gajo por esta zona deve estar aqui alguém fácil bora pá a gente vai ganhar isto a ver a ver vamos era para que ganhamos o outro olha aqui o gajo sai sai pera pera agora está tudo quitado só o teu peito só o teu peito ah não ah pois é também está eu não tinha umas calças boas também vai que eu vou aqui por o outro lado vou andar atrás ele ele vai pela ele agora vai vir à esquerda anda lá claro virou está em frente olha está aqui um cesto agora vai vir não não virou está sempre a ir em frente em frente é tão vela é tão vela é tão vela eu estou atrás do Luís pronto agora o gajo não não entrou o gajo tem uma espada boa quer que o gajo não vos enfreve bora boa boa Juís troca 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 boa 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 deixa-me apanhar as botas faltava suar uma monstra é tirar aqui coisas que eu não quero já tenho as botas estou à tua frente Juís até que não está agora é só recuperar a vida olá queres comida? não é preciso estou cheio dela ah não tenho a areninha tenho mais um diamond estou a brincar não apanhaste por acaso? não estou com 4 corações 5 tenho que recuperar a vida estás com vida cheia? olha lá fica sexy aí com o lancheirinho é pois é pois é vejo boxers realça as boxers tens algum capacete de ferro ou de ouro? ou um peito? ah olha eu vou ver os gás que faltam faltam um gás que está com tudo led e está mesmo falhado o gás coitado o gás da canada também vai morrer queremos localizações faz favor já agora digia indicações onde é que o gás está já agora onde está-se bem ah o da... diz as coordenadas carrega no f3 e diz as coordenadas não não eu tenho aqui o o o nada sem cortar X315 Olha, é onde a gente está. E o Z? Y14 E Z3152 Vamos para ali, para ali, migas. Por aqui. Z3152 Eu estou um bocado lagado. Ele está ao pé de um campo de rabbi. Estou, eu estou um bocado lagado. Este gajo está ao pé de um campo de rabbi. Não vais sair daqui, Nori. Não vais. Não vais. Olha, está aqui um cesto. Deixa eu fazer barra QF. Estás com ela? Estás seguindo embora. Estás atravessado como tudo bem. Estás vendo um baú que estava aqui. Estás a apanhar aqui uns cestos. Estás a apanhar aqui uns cestos. Olá. Olá. E bem, parece que esta mamada foi abaixo, pessoal. E parece que temos que matar ele sozinho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, aqui matar este rapaz. Está aqui. Isto mesmo. Esqueci-me de comer. Esqueci-me de comer. Esqueci-me de comer. Esqueci-me de comer. E Mateu. Boa. O que comer? Vou tirar aqui isto. Ops. Sim. Ops, teclas. Não sei porquê. Mas vá, vamos lá aqui apanhar as coisas. Preciso aqui das calças. Preciso aqui das calças. E o Skype agora não para de fazer barulho. Porquê que eu não consigo apanhar isto? Estou? Estou. Estou. Já está melhor? Já, já matei mais um rapaz. Estou aí mais dois, acho eu. Ah, vem para... Ahn... Já faltam mais dois. Vem para o meio. Espera aí. Ah, aqui não caiu. Estás a ver o combate? 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 Qual combate? O combate... O jogo? O jogo? O Benfica? Não, mano. Este jogo que eu estou a jogar, pá. Onde a gente estava a jogar? Não, eu estou vivo. A net não caiu. Ah. Tipo, caiu só o Skype. Porque eu estou no meio. Matei aqui um gajo. Eu tinha setas também. Também estou no meio. Estou aqui a jogar. Ah, estou-te a ver a ti. Sim, a gente tem mais hipótese de ganhar por isso. Ahn... 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 Os gajos devem vir ao meio para o Refill, de certeza. Não tens a Arena Ingat ou Diamond? Não. Tenho aqui... Tenho só... Ouro. Ouro, ouro. Isso dá para fazer uma ação dourada. O nosso amigo... Dá? Com 3 só? Ahn... Ahn... Dai... Eu faço, eu faço. Com os Nuggets? Ah, com os Nuggets. Tenho, tenho. Consigo fazer 3. Nice. Ok, eu tinha ido abaixo, pessoal. Também fui. Isso não falta. Toma uma. Eu fico com duas, que é só melhor. Haha. Queres outra ou queres só uma? Não é preciso. Eu estava-vos a ver todos. Também posso fazer por... Ahn... 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 Tipo... É um... É um... É um... É um gajo... Aqui ao pé do campo de... Rabi. Vocês já vêm naquele campo de Rabi? Não. Eu vou lá até agora. Tipo... Vamos pela estrada. Acho que a estrada vai lá dar. Aqui também devem... Ahn... Estamos perto. Estamos perto. Estamos perto do campo de Rabi. Acho que me lembro. É só dar aqui. E eu fui expectante neste mapa. Tipo... É por isso que vocês viram ter o... Raze Minimap. Está a bom jeito. Nesse aspecto. Hum... Estou a chegar. Estou atrás do Luís. Ele ainda está no mesmo sitio? Ahn... Está. Está ainda ao pé do campo de Rabi. Ele... Ele está... Tipo... Ele está naquela casa. Não é na que tem luz. É na outra. Onde tem as escadas bem grandes. Ahn... Está lá em cima ou não? A gente está aí. Ahn... Está lá em cima. Está lá em cima. O gajo agora vai sair. O gajo vai sair. Cuidado. Não, não, não. Ahn... Migas. Veio aqui pelo lado esquerdo. Teu lado esquerdo. Não, não, não. O outro. É o lado direito afinal. É esta casa? É. Ele está ali. Ele está ali dentro. Não entres. Não entres Miguel. Eu vou matá-lo. Ahn... Estou a ouvir. Estou a ouvir. Queres que eu entro na mesma? Não, não é preciso. Eu mato. O gajo está aqui ao pé de mim? Vai fazer isto. Olha. Outro diamante. Agarra nele. Bora dar a fuga. Bora, bora. Bora, bora, bora. Eu sou tipo mesmo a meizinho do meu. Bora, vou fazer a espada diamante rápido. Onde é que isto foi dar? Run for us. Por aqui? Bora. Rápido. Temos que ir para o meio, não é? O que é que o outro tem? Vê lá aí. Aqui. Ahn... O outro tem umas cenas de leather. Ahn... O outro é um falhado. Coitado. Não vale a pena ele ter vindo ao 10 metros. Corre! Vamos agora. Run! Eles ficam lá porque eles fogem. Para ter metido. Ahn... 30 segundos. Ahn... Não vou conseguir fazer a espada. Mas vocês matam, meu. Até onde vocês matavam. Matamos o gajo e depois fazemos a espada ou isso. Mas não é possível. Ahn... Não vai ser preciso. Basta a gente... Depois entramos todos no mesmo server, ok? Sim. Já não é bom. Mas assim, antes vou ter de lanchar. Para ganhar energia. Tenho boa iron. Eu tenho... Tenho 3 de iron. É... Então vá. Vamos lá matar o rapaz. O gajo está aqui. O gajo está aqui no meio. É. É esse gajo. É esse falhado. Ué. Voltou. Ah, ele não craftou. Ele está no meio de nós. Ponto-lhe uma flechada já nos cortes. Ups. Podes cortar essa parte aí. Bora, bora. Vais morrer, vais morrer, vais morrer. Vais morrer. Bum. Novelhão. Vá. Vá vá. Fight, fight, fight. Vai te encravar. Ajuda-me, ajuda-me que a te encravar. Sai, sai. Eu troca, troca, troca. Olha Mateu, Mateu. Olha, estou com 2 escrações. Deixe-me recuperar. Estou com uma força dourada. Estou com uma força dourada. Depois vão à mão. À mão é que tem graça. À mão. You want to face fight with me? Ai, para aí que eu estou... Mas sem armadura para não demorar tanto tempo. Yeah. Eu vou tirar isso, Yuri ou tu fez fight? Tá lá, pode tirar. Ai, já te espiro-se todo, oh mano. Sabe como é que é? Vou tirar tudo para o chão. Eu não apanhei as coisas sem querer. Então fica com os moçãs douradas. Não, não, tens de tirar tudo. Oh, foi. Então vamos para a outra zona para não apanharmos nada. Yeah, estou breka, bué. Vou jogar aqui no F5. Estou breka, espera aí. No F5, a primeira visão. Eu acho que o meu jogo foi baixo. Foi baixo? Bora. Não. Bora. Tem que gravar bem. Tem que gravar bem, eu vais ganhar. Yeah, ele está a gravar bem. Tu está a vir a dar socos no ar, meu. Yeah, estou a gravar. Estou com os FPS, não sei o que é que se faz com o PC hoje. Não, eu encravei. Estavas parado no ar, meu. Estás com conta vida. Estava cheio? Ah, estou contra as corações. Estou a encravar bem, mano. Vais ver no vídeo. Yeah, na boa. Mas tu foste um gavel lutador de boxe. E é isso, pessoal. Yeah, yeah, yeah. Ganhamos. Olha, aponta para o fogo de artifício. Foi que era bem fixe. Não ganhem, mas ganhamos. Como equipa, espero que tenha gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau. Tchau.